Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, e tem o seguinte texto. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Para nossa reflexão, essa lição pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Em Honra da Liberdade Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o Divino Libertador. Não julgues, seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história. Empavezados nas engenhosas criações mentais, em que encarceram a própria vida, buscando atrelarte o pensamento ao carro da argumentação. Fila ociosa a que se acolchetam famintos de louvor e da vassalagem. Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos, em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses e excusos, lisonjeiam-te à incipiência, incessando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te, no trato com todos os que tudo pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te à capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos à existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão atender no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia, o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.